O que é isso? O Flávio está adorando você colocar o pezão ali. Você acha que esse diaguara aqui tem o perfil da saloura aqui ou não? Está combinando maravilhosamente bem, né? Vamos fazer uma coisa? Posso fazer um desafio? O que é? Não começa? Vou te levar para dar uma volta. Eu que vou dirigir porque eu tive um bom professor. Então vamos fazer uma coisa. Eu te levo e você me leva. Flávio, está liberado? Eu posso te pilotar? Eu acho melhor ela dirigir.